Os dois homens foram presos, acusados de estelionato, eles agiam em toda a nossa região, segundo a polícia civil, eles agiram na cidade de Lucélia, em Lins, e também na cidade de Adamantina. A prisão ocorreu na manhã de ontem, em ação conjunta das polícias civil de Tupã e também da cidade de Bastos. Fomos em dois locais ao mesmo tempo, que eram dois criminosos, dois indivíduos que vieram de São Paulo e estavam hospedados em dois hotéis aqui de Bastos. Eles estavam dando golpes na região toda, identificamos vítimas de Lucélia e Lins, inclusive as vítimas de Lucélia se encontram aqui na delegacia nesse momento sendo ouvidas. E nos hotéis onde eles estavam, nós apreendemos várias máquinas, dessas máquinas de cartão magnético que estavam sendo utilizadas nesses golpes bancários. Também apreendemos cartões magnéticos das vítimas, documentos falsificados e quase R$ 7 mil em dinheiro. Também foram apreendidos os veículos que eles estavam utilizando, duas motos e um Mitsubishi Lancer. E o mais interessante, João, uma das vítimas, ela tinha sofrido esse golpe na noite de ontem, tinha entregado os cartões a esses indivíduos ontem, achando que fossem da instituição financeira e que esse golpe funciona dessa forma. E ela ainda não tinha percebido que estava caindo nesse golpe. E hoje pela manhã, quando um dos integrantes desse grupo criminoso foi preso, ele tinha acabado de fazer dois saques na agência bancária aqui de Bastos, já utilizando-se do cartão da vítima que ele pegou ontem à noite da Lucélia. Então essa vítima, que estava enfrentando um prejuízo só ela de R$ 6 mil, já teve a quantia totalmente restituída para ela, que está sendo restituída nesse momento aqui na delegacia de polícia de Bastos. O mais importante também é falar que nós estamos aguardando essas vítimas de Lins e vamos divulgar isso para toda a região nossa aqui, as fotografias desses indivíduos, que nós temos certeza que são várias outras vítimas serão identificadas, até pela quantidade de cartões comprovantes e máquinas que foram apreendidas em poder deles. Só nos últimos dias tivemos aí prisões que ocorreram em Adamantina, o casal foi preso aí nesta semana. No final da semana passada, um morador de São Paulo, um rapaz de 23 anos, também foi preso em Adamantina. E também nesta semana, um morador de rancharia foi preso em Assis. Todas essas pessoas acusadas aí de aplicar aí o golpe, feito um cartão clonado, principalmente em pessoas idosas. Tchau, tchau.